Falando sobre essa questão, Silvia, é importante, além da gente falar o que leva uma pessoa a fazer esse tipo de coisa, é bom a gente destacar como fica o psicológico de todos que trabalharam, né, esse tempo todo na captura do Lázaro. Porque agora a gente tem uma sensação de alívio, aparentemente. Mas será que essas pessoas que ficaram lá por esses 20 dias realmente estão se sentindo aliviadas? Será que vão precisar de algum tipo de acompanhamento? É isso então que nós vamos abordar agora com o Chouzo, que é psicólogo jurídico. Toda vez eu confundo, Silvia, a gente bate um papo aqui antes, mas é psicólogo jurídico. Chouzo, então, como é que fica esse trabalho agora com essas equipes das forças de segurança? Boa noite. Eu penso que nesse momento nós estamos falando de muitas pessoas, né, que são profissionais que passaram 20 dias dentro de uma mata, pensando também nos seus locais de trabalho. Nós estamos falando de uma sociedade, de cidades, de pessoas que estavam com medo dentro desses lugares, pessoas que estavam em fazendas, que tiveram saída de suas casas. Nós estamos falando de um grupo de pessoas que foram ameaçadas pelo Lázaro diante de toda essa situação. Então, temos muito trabalho em relação à saúde mental dessas pessoas, porque nesse momento existe uma possibilidade muito grande do estresse pós-traumático ser instaurado na vida dessas pessoas e elas demorarem muito para retornarem emocionalmente à sua vida antes de tudo isso que aconteceu. Então, aí precisamos muito do poder público que venha dar um suporte para esses profissionais, para todas essas pessoas que passaram por essa situação de tanto estresse. Agora, Chouzo, a gente sabe que esse assunto bombardeou, né, não só a imprensa que está trabalhando nisso, né, a vida de todo mundo, a rede social. Como é que fica de agora para frente, né? Daqui a duas semanas nós vamos ter aí, provavelmente, só pontuações sobre o desdobramento dessa história, né? Mas tem muita gente que ficou apavorada com essa história. Até mesmo lá em Edilândia, em Girassol, algumas pessoas pensam, mas e aí os outros Lázaros que possam existir? Como agir nesse momento? Sim, aí nós temos uma questão muito séria, porque, ok, estamos finalizando um caso que foi, né, tão exaustivo, né, para tantas pessoas e para uma sociedade como um todo, mas realmente não podemos ficar trabalhando só quando o problema ou quando a bomba estoura. Eu sempre digo que temos que tentar trabalhar na prevenção. Quantas pessoas ou quantos adolescentes, jovens, homens, que possam estar dando algum tipo de sinal de nocividade em seus atos, né, cometendo já crimes que tendem a trazer esse tipo de histórico futuramente e que não tem uma intervenção agora. Aqui precisamos de políticas públicas, né, precisamos de instituições públicas, precisamos de investimento em pesquisas para que profissionais deem conta de entender como contribuir para a sociedade, para que isso não se torne novamente um problema. Nós tivemos anos atrás o Tiago Motoqueiro, temos agora Lázaro, quem será o próximo? É isso que eu acho que nós temos que enfatizar muito, para que não tenha um próximo, para que a gente possa tentar prever e precaver ao máximo possível uma situação como essa. Serve de exemplo para quem está vendo, quem de repente acha legal, porque a gente acaba tendo aí pessoas que admiravam o Lázaro, né? Então a gente tem aí esse desfecho. Realmente todas as pessoas que têm esse comportamento psicológico acabam terminando assim. E aí nós temos um outro fator, por exemplo, alguns estudos nos Estados Unidos mostram que quando acontece uma situação como essa, algumas pessoas aprovam o agressor, aprovam o criminoso, gostam, elogiam ele e aí tem aquele desejo de cometer ou de fazer algo parecido. E isso é muito sério, porque aí ficamos vulneráveis a situações e pessoas que nós nem imaginamos que um dia possa ter esse tipo de problema. O monitoramento em relação às redes sociais é muito importante, porque nós vimos sim pessoas que estavam defendendo o Lázaro, pessoas que não estavam defendendo ele, jovens, adolescentes que estavam gostando de toda essa situação. Isso é muito problemático. E aí vem o trabalho da família, vem o trabalho da escola, vem o trabalho da comunidade, o trabalho da igreja, conversar sobre isso, pensar sobre isso, para a nossa sociedade ser mais saudável. José, antes de devolver lá para a Silvia, uma última pergunta. A gente teve informações, até mesmo numa suposta carta escrita pelo Lázaro, que ele disse que ou se mataria, mas se entregar jamais. Isso que aconteceu hoje confirma realmente esse perfil psicológico dele, que não iria se render de forma nenhuma. Sim, nós vimos que foram 20 dias de muita resistência, 20 dias intensos e densos. E realmente, pensando em um perfil como o do Lázaro, de tanta resistência, ele realmente não se entregou e não se entregaria com facilidade. E mostra que nós temos que aprender muito ainda a lidar com situações como essa, porque nós podemos antecipar algumas ações para não ficarmos tão vulneráveis diante disso. E isso mostra, assim, esse tipo de personalidade que nós estamos vendo, tão resistente a tanto tipo de situação precária.